Pois Jesus, vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar. E com Ele, então, no céu, nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do povo. Em Jesus temos o nosso poder, avancemos a sem temer. Confiando no Seu amor, vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do povo. Crentes para Jesus olhai, pela fé sempre sim lutai. Ao inimigo, ao combatei, o evangelho anunciei. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do povo. A escritura nos diz assim que Jesus é pra ti e mim. O caminho, a luz veraz, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do povo.